Música Então de repente não vejo mais minhas abençoes, eu sempre vejo sua glória E percebo como maravilhoso ele é, ele me quer Oh, ele me amou, oh, ele me ama Ele me amou, oh, me ama Ele 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 me ama A esperança me enviar Sua presença, Senhor Eu prometo Mais doce e amor Que limita o meu ser E a glória é Tua Sua presença, Senhor Santo Espírito, Espírito E a glória é o desejo do meu coração Sermos inundados E a glória é o desejo do meu coração Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar da Tua presença Vamos provar da Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar do quão real é Tua presença Vamos provar da Tua presença E a glória é o desejo do meu coração Vamos provar da Tua presença Vamos provar da Tua presença E a glória é o desejo do meu coração Vamos provar da Tua presença Sim, a glória é o desejo do meu coração Vamos provar da Tua presença E a glória é o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor